E proibidão por proibidão, Cidade de Deus também é proibidão, mano. E concorrer ao Oscar, tá ligado? O rap proibido foi criado porque... Os caras maiores, os maiores funk aí, só queria tocar negócio de bonde e tal. Então a rapazada antiga não vai... não discriminando. Mas a gente não tem essa malícia de ficar rebolando. Meu ritmo é um ritmo mais sério pra transmitir. Então os caras, né? Boa coitada, não tocava mais de agência, só queria tocar negócio de bonde e tal. Aí saíram vários bondes no sucesso. E a gente não tinha caminho pra fazer show no clube, era só os caras, só tocava os caras. Aí aconteceu, a gente dentro do morro, né? Dentro do morro começamos a criar, pô. A rapazada começou a criar o proibidão, então que foi a maneira de ganhar dinheiro. Aí eles só cantavam em favela. O MC é o cara que canta, o MC não é o cara que dá tira em ninguém, pô. Entendeu? O MC não é um traficante. É, o MC tem que fazer o pagode. Pô, o pagodeiro canta, canta no mangueiro, outro canta na rocinha, outro canta no macaco. Os caras cantam, não tem isso no meio do pagode, no meio do forró. No funk, nego tá com essas neuroses, MC, fulano, não pode e tal. Pô, então pra que vai cantar, então? Vai cantar só numa localidade só? O funk é o povão, pô. Não é só a comunidade, o funk não é facção. O funk é o povão. Vai ser recriado dentro do morro. Vamos chegar no sítio agora. Tranquilidade. Olhando a roupa suja. Tá ligado, é aí, Hugo? Olha o galo lá, ó. Qual é o galo? Chega aí. Galo da briga, hein? Aquele galo ali canta as quatro da manhã, eu canto as quatro da manhã. Eu canto as quatro da manhã, eu canto as quatro da manhã. A inspiração é uns caras que passam aqui assim, ele monta mesmo, não precisa dar nome, né? Uns caras assim que veem o trabalho dos outros, aí é obrigado, né? Pela mancada deles, não sabe hoje o presente que ele me deu, me dá mais... Olha que o mundo dá volta, moleque, então se ligar no que eu vou te falar. Um tempo que tu andava de fusquinha, eu que tava lá te ajudando a empurrar. Eu não tô te jogando na cara, isso é só um alerta pra você. Se ligar no teu zero, garoto, olha só o amigo que tu vai perder. De repente, hoje não te faz falta, tá cheio de gente pra te abraçar. Mas um dia, se tudo acabar, tu quem vai ver quem é que vai ficar. O dinheiro muda as pessoas, olha só como é que é. O de tudo de fora dos amigos, esquece do tempo que era da rolê. Muda as pessoas, olha só como é que é. Onde tu se faz dos amigos, esquece do tempo que era da rolê. Tu perdeu um irmão bobão, perdeu a moral. Hoje tu tá sem razão, o que pensar que é o tal. Olha, veja você, se liga na minha. Malandro demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha. Olha, veja você, vacilão. Se liga na minha, malandro demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha.